Pai do Senhor, meus amores, eu vou estar deixando aqui um número de telefone, tá? Pra quem tem grupos no WhatsApp, tá adicionando esse contato que eu vou colocar aqui, tá? E você pega o contato, salva e acrescenta aí, coloca o número que eu vou dar aqui pra vocês nos grupos. Por quê? Porque aí é uma forma que eu vou estar também evangelizando maior número de pessoas. Esse número que eu vou dar aqui agora, pega um papel, uma caneta e adiciona agora. Tudo que é grupo que você tiver de WhatsApp, de qualquer coisa, de qualquer coisa. Pastora, mas é disso, daquilo, de qualquer coisa. Qualquer grupo do WhatsApp podem, por favor, estar adicionando. É o 071993084852, tá bom? 071993084852. Lá eu estarei evangelizando, lá eu estarei fazendo orações, tá bom? Só quero que vocês adicionem esse número, não é no seu particular, não. Pastora, eu vou pegar esse número da senhora e vou acrescentar em todos os grupos que eu tenho. De qualquer coisa, pastora, acrescente, meu amor. Chega lá, pega esse número e bota em tudo que é grupo que você tem. Tudo que é grupo que você tem. Tudo que é grupo que você tem. 071993084852. Eu vou deixar o número aqui. Anotem e acrescentem em todos os grupos que vocês tiverem de qualquer coisa. Grupos de WhatsApp podem acrescentar. E ali é uma forma de eu estar agarrando mais almas para Jesus, tá bom? Evangelizando e fazendo orações. Quando Deus mandar, eu mandar áudios de orações, tá bom? Então vai ser uma forma de eu evangelizar para mais pessoas. Pastora, eu tenho vários grupos, ou então eu só tenho um grupo, eu só tenho tantos grupos. Não importa se você só tem um grupo, se você só faz parte, se você só participa de um grupo ou de milhões de grupos. Eu quero que, por favor, você me ajude a evangelizar. Acrescenta esse número aí que eu vou deixar aqui e vamos evangelizar juntos. Amém? Deus te abençoe e amo tua vida. Vou deixar o número aqui na descrição do vídeo. Amo você!